E aí, manos de boa, Silky aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Manos, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria estar falando pra vocês aí que semana que vem o nosso aplicativo Silky Android já vai estar no ar, demorou, manos? Vai ser um aplicativo de novidades de todo mundo Android, mano. Tipo, vocês vão ver tudo quanto é jogo de simulação de Android que vocês possam estar curtindo. Eu vou estar trazendo pra vocês novidades no aplicativo, demorou? Vai ser Silky Android Novidades, alguma coisa assim. Ou Novidades Android, alguma coisa assim. Eu tô pensando, eu tô elaborando o nome dele ainda, demorou? Mas vamos pro conteúdo de hoje. Manos, hoje eu tô aqui pra falar de duas coisas bem importantes. Os requisitos que você vai precisar ter no seu celular pra estar rodando o jogo. E sobre os passageiros, né, mano? Que é uma coisa que tá repercutindo bastante aí ultimamente. Que é a questão dos passageiros, né? Que o pessoal falou que não vai dar pra colocar os passageiros agora. Porque, tipo, pra fazer a animação deles e tal, demora mó trampo. E pra eles não ter que atrasar de novo o jogo, eles não vão estar trazendo isso agora de início. Mas que em breve isso já vai estar no jogo. Demorou, mas a princípio as cargas da carreta vão estar normal. Demorou, você vai pegar a carga de boa. E vai aparecer a sua carga lá na sua carreta. Mas, infelizmente, em relação aos ônibus, a princípio não teremos os passageiros lá. A gente só vai chegar, vai pegar a viagem e seguir ela. Mas já vai valer a pena, né, mano? Porque o jogo vai estar começando bem leve. Vocês vão ver assim que eu falar os requisitos. Claro que com o tempo pode ir mudando, né? Ou talvez pode ir até melhorando mais, ficando mais leve. Quem sabe? Mas, por enquanto, esses são os requisitos que eu baseei mais ou menos, mano. Lembrando, eu baseei pela minha experiência com desenvolvimento de jogos. Não é nada certo, entendeu? Então, vamos lá para a suposição dos principais requisitos para rodar o jogo. A primeira coisa é 2GB de RAM. Por que eu coloquei 2GB de RAM? Porque os gráficos do jogo estão muito puxados, mano. Então, tipo assim, eles puxaram bastante a realidade. E caso eles não coloquem uma opção de gráfico para estar melhorando mais o gráfico. Ou para estar diminuindo o gráfico. A média vai ser 2GB de RAM. Mas se você tem um e-mail... Um já sinto muito. Mas se você tem um e-mail, não perde essa esperança não, demorou? Espera lançar e vamos ver no que vai dar. Porque de 1,5GB até 2GB de RAM, eu sei que vai ser o inicial. Não vai ser nem muito mais que isso, nem menos. Então, tipo assim, 1GB não vai ser nem 3GB. Vai ficar entre 1,5 e 2 ali. O tamanho do jogo em megas, mano. Eu baseei de 250 a 300 megas. Por quê? Porque eles estão fazendo uma ambientação bem pesada mesmo. Tipo assim, não pesada que eu digo em relação ao peso e à renderização. Mas eles estão capechando bastante na ambientação. Tipo, está dando de 10 a 0 no World Truck. Por isso que o World Truck é leve. Porque ele não é muito bem ambientado. O pessoal só duplica algumas coisas e vai embora, entendeu? E na questão do Android, mano. Pelo que eu baseei mais ou menos na versão da Unit que eles estão usando com a versão da Unit que eu uso. O Android vai ser o 6.0 ou superior. Então, tipo assim, pra quem não acredita nas novidades que eu trago aqui, né. Quando eu falei do dia 30, ninguém acreditou, mas depois se confirmou. Então, tipo, eu recebo algumas informações. E, tipo, não é todos os youtubers que recebem. Então, tipo, não importa se o cara tem 50 mil inscritos ou se ele tem 10 mil inscritos. Eu vou receber informação que ele não vai receber. Então, por isso que eu estou trazendo essa novidade pra vocês. Porque eu fiquei sabendo mais ou menos como está sendo o desenvolvimento do jogo, demorou? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Desculpa se seu celular aí tem 1GB de RAM e talvez possa não estar rodando o jogo. Espero o jogo sair pra se confirmar. Mas, como eu disse, a princípio é só rumores, demorou? Bom, do mais é isso. Já falei o que eu tinha que falar da questão do ônibus dos passageiros e dos requisitos. Mais um videozinho rápido aqui pra vocês. E lembrando, só vou trazer vídeo de Tonhão Road Driver pra vocês. Só final de semana, quando lançar, demorou. Por enquanto, eu não vou mais estar trazendo cobertura pra vocês. Porque deixar um pouquinho pros parceiros fazerem também, né, mano? Porque é muito conteúdo. E eu não tenho muito tempo de postar. Então, vou deixar um pouco dos conteúdos aí pra galera. Vou estar trazendo outros conteúdos pra vocês no decorrer da semana. Mas vocês podem ter certeza aí que sábado a gente faz uma livezona no jogo aí. Ou a gente faz uma gameplay bem grande do jogo, conhecendo todo o mapa, demorou? Então, se inscrevam no canal, deixa o like de vocês aí. Tamo junto, valeu, falou e fui!